Crédito Agrícola apresenta Minuto da Economia A inflação média anual voltou a subir em setembro. Neste momento, os salários teriam de aumentar 0,7% para que os portugueses não perdessem poder de compra. De agosto para setembro, os preços subiram em média 0,2%. Os principais banqueiros portugueses acreditam num entendimento político em torno do orçamento do Estado. Os dirigentes do BES, Caixa Geral de Depósitos, BCP e do BPI, estiveram reunidos com o líder do PSD, dois dias antes da entrega do orçamento no Parlamento. A Narec propõe uma taxa de IVA para o gás engarrafado igual à do gás natural, ou seja, 6%. A Associação de Revendedores de Combustíveis diz que alguns locais do interior do país não têm acesso ao gás natural e, por isso, pagam uma taxa quase 4 vezes superior pela bilha do gás. Este programa foi apresentado por Soluções de Poupança do Crédito Agrícola.